de Fortnite. Bom, galera, a loja de itens atualizou, então vamos ver o que que veio aqui, beleza? Então já conta aí com o seu like também, se inscreve no canal e só bora lá. Hoje chegou uma nova arma, né, que é a pistol automática. Comenta aí que vocês já testaram ela. E opa, parece que chegou a skin nova, hein, galera? Vamos ver aqui. Olha, galera, skins do Star Wars, mais skins, o livro de Boba Fitt. Bora lá ver. Temos aqui a Fink Shunt, eu não sei muito falar, tá, que eu nunca assisti o Star Wars, então não sei o nome dos personagens. A mochila Insignia de Mino Mitossauro, meu Deus, é um nome, velho, que essa mochila aqui, ó, tá com a daorinha, velho. Ela é daorinha, ela é pequena, eu acho que ela é daora, velho. O Kuzdan, se carinha aqui, oh my god, velho, ele é brabo, hein, ele é grande, mas ele é daora, velho. E o Insignia do Khan, Ruth. Daora também, eu acho um negócio, mochila pequena, assim, meio, sei lá, nesse design, ou gráfico, não sei se é o gráfico. Então, nave da Fennec, guardarzinho aí, sempre no estilo de Star Wars, né, sempre grande, mas eu gosto desse guardarzinho de Star Wars. E como deve ser? Como deve ser? Que daora, velho. Como deve ser? Que merda, doido, velho. Sei lá, o jeito que ele fala é meio merda, mas é daora. Enfim, galera, vamos lá. Davi, sua opinião, vale a pena? Galera, eu não consigo falar muito que vale a pena, tá, porque eu não conheço o meu Star Wars, então não dá pra me julgar se tá igual ao do filme ou não. Mas eu gostei, tá, das skins, assim, em geral, mas eu não compraria, tá, galera? Eu não compraria, porque eu não sou fã do Star Wars, eu não gostei tanto, assim, pra comprar, tá? Eu gostei, mas não pra pagar me 500 e-bucks, tá? Eu também tô esperando outras skins pra vir na loja, mas eu acho que pra você que é fã de Star Wars, compensa, né? Se você gostar, óbvio, mas eu acho que compensa pra você só que é fã de Star Wars, né? Mas, enfim, galera, é isso. Compre o pacotão se você for fã e se você gostou das skins da Quaro, mas se não, Eu acho que é melhor, eu não compraria, tá ligado? Eu não sendo fã, eu não compraria. Boba Fitt? Tipo, galera, tem que, tipo, eu não sou fã, tipo, eu nem conheço, tá ligado? Tipo, algumas skins, às vezes, da Marvel. Porque eu nem conheço personagem, mas, tipo, eu compro, às vezes, ou acho só da hora mesmo. Mas, eu não sou fã, mas esses aqui eu não achei tão legal pra comprar, não sendo fã do Star Wars. Ou nem sendo fã, mas gostar um pouquinho, tá ligado? Nunca assisti. Stormtro é Imperial. Boba Fitt é legal, tá ligado? Mas, como eu tenho o Mandalorian, eu acho que não vale a pena eu comprar, porque eu não entendo muito, tá? De Star Wars, Boba Fitt. É quase igual ao Mandalorian, né, mano? Então, acho que pra você que não entende, tem o Mandalorian também não compensa, que é quase igual, né? Mas, agora, você que é fã, aí você sabe a diferença, eu acho que vale a pena. E é da hora. O Adson Bril. Adora. E a W Wing. Caralho, eu não pagaria 1.200 e 1.5 Goddard, véi. Fazendeirinha aqui, ó. Cê é louco. Taxista. Da hora também. Pipa de lutador. Olha que da hora isso, tá da horinha, véi. Tinha gastada. Legal, mano. O Getsu, Getsu, Getsu e Getsu e Getsu são da hora, né? Mas, cara, K-pop. K-pop. Será feito. Tá legal também. Caraca, Esqui. Quanto Getsu, G-800? E o Deb tem isso. Da hora também. É, pacotão da Tess, né? Que agora eu fiz aqui de Dia dos Namorados. Eu sou pacotão da Tess. A Rainha de Copas, Rei do Abraço, Guarda do Amor, Adorável, Caveirinha. Tem um monte de itens aqui, beleza, galera? Eu acho até gigante. Como tem que ver, também, o novo pacote que eu demorei pra postar o vídeo. O novo não. Voltou. Eu demorei pra postar o vídeo dele, porque eu não tinha visto que chegou. Voltou, no caso, né? Mas, enfim, galera. É isso. Esses são os novos personagens, véi, que estão no jogo. Novos personagens, não, né? Meu Deus. Personagens da Vinópolis e Skins, né? Pelo amor de Deus, véi. É isso, rapaziada. Falou.